Oi galera, estamos de volta aqui com mais um tutorial do WFLD Studio Desculpe para você que tem WFLD Studio e estamos aqui com a guitarra Vamos abrir aqui o preset, legal Vamos abrir aqui a melodia, fazer uma melodia bacana Vamos aqui piano roll Vamos abrir aqui a melodia Vamos começar a fazer melodia aqui Vamos puxar aqui um Dó Vamos puxar as notinhas aqui Aqui no Roll Vamos subir, subir as notas Deixar um pouquinho mais grave Aumentar um pouquinho o baixo Seqüência de baixo Legal Legal Vou puxar aqui, vou na esticada aqui No CTRL B, CTRL C Vamos diminuir um pouquinho aqui Vamos diminuir um pouquinho aqui O grave, o Q Vamos lá Vamos lá Com o CTRL B Com o CTRL B Com o CTRL B Com o CTRL B Do piano roll Ok Simples, simples Vamos abrir aqui a paterne Vamos usar a playlist Vamos no CTRL B novamente Sempre com o play da playlist Vamos adicionar Vamos adicionar a paterne 2 Na playlist, vazia Vamos subir aqui nos packs Vamos procurar aqui um kick Vou procurar aqui um kick Vou procurar aqui um kick Pra ficar legal aqui Um kick pra ficar legal Esse, deixa eu ver aqui Não, esse não tá legal não Ok Gostei desse Vou adicionar esse aqui dentro da playlist Vamos aqui Um kick Um kick Agora vamos procurar aqui um shimbal Um shimbal pra ficar legal Um hi-hat Vamos abrir com o hi-hat Legal E vamos Ok Snipe Vamos adicionar dentro da playlist aqui Ok Ok Vamos duplicar aqui o shimbal Vamos duplicar o shimbal Descarregal Ok Isso é muito Isso é muito Exagero Porque isso acaba saturando Vamos Compartar um pouquinho aqui Duas notinhas do shimbal E vamos adicionar aqui na playlist o bumbo Com o som do bumbo aqui ó Gostei desse Com o direito da rádio reto Estique Legal Então Control B Control C Vamos dar um piano roll Vamos abrir aqui o Vamos fazer uma avaliação aqui Para dar um diferencial aqui Vamos abrir aqui agora o piano roll novamente Vamos esticar Vamos esticar noca Vamos botar aqui na ferradura Barra 4 E vamos adicionar aqui na playlist E vamos juntar aqui tudo Ok Vamos descer aqui Vamos abrir aqui a playlist E vamos deixar aqui no Control C Control B Gostei desse Vamos Vamos adicionar a percussão aqui da bater Gostei dessa percussão Isso tá legal Vamos dar uma esticada no control C e control B Vamos jogar aqui dentro da playlist É isso aí É basicamente Isso aí Basicamente nossa melodia já Já está praticamente Pronta Ok Ok Aqui Control Fazendo roll Vamos aqui Vamos ver aqui Control Vamos deixar ela aqui Mais ou menos aqui ó Na playlist aqui Tracking 4 Tracking 4 Da playlist Patern 6 Vamos marcar o grave Vamos marcar o grave aqui Vamos deixar o grave um pouquinho lá no Tracking 6 Vamos aqui É isso aí Basicamente é isso aí moçada